Olá meus amigos, boa noite. A Bíblia nos revela no segundo livro de Reis que Eliseu chegando para Elias, Elias disse, Viva o Senhor, que eu estarei indo a Betel. E Eliseu disse, Viva o Senhor, que eu não te deixarei. E Elias disse para ele, para Eliseu, fique aqui, pois eu vou ao Jordão. E Eliseu disse, Viva o Senhor, que eu não te deixarei, irei contigo. E aí Elias disse, Eliseu, fique aqui que eu vou a Jericó. E Eliseu disse, Viva o meu Senhor, que eu não te deixarei, eu irei contigo. Ou seja, em três tentativas, Elias fala para Eliseu, que estava saindo para aí, em algum lugar. E Eliseu, moço de Elias, ele ali passou naquela prova, como um obreiro fiel, como um jovem fiel ao seu pastor. E a Bíblia diz que Elias então passa para o Jordão. E quando Elias vai atravessar o Jordão, Elias pega a sua capa e toca no Jordão. E o Jordão se abre. E Elias passou junto com Eliseu. Ao chegar do outro lado do Jordão, a Bíblia diz que Eliseu disse para Elias, Elias, posso pedir uma coisa? Elias disse, pede o que tu queres. E Eliseu disse, dave porção dobrada o teu espírito. E Elias diz para ele, coisas duras tu pediste. E naquele momento, eles estavam do outro lado do Rio Jordão. A Bíblia diz que apareceu o cavalo de fogo, com cavaleiros e o redemoinho. E Elias foi arrebatado até o céu. Na tipologia, aí está o tipo de arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que nos dias de Noé, também, Noé foi salvo junto com a sua família. Deus sempre protege o meio. A Bíblia diz que no dia de Emoque, Emoque foi transladado sem ver a morte. Também, um tipo de arrebatamento da igreja. O que nós aprendemos? E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53. Eis que nos diz um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados. No momento, vou abrir e fechar de olhos, ante a última trompeta. Porque a trompeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 12. Paulo diz, não quereis, irmão meus, e sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Pois se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Deus também tornará a trazer com eles o que em Cristo Jesus dorme. Abarasseme, comanai. Aí está a promessa de que Jesus virá para resgatar, ressuscitar os que em Cristo Jesus dormem. E assim, nós que ficamos vivos, na ocasião do arrebatamento da igreja, nós encontraremos o Senhor juntamente com eles, os ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, esta palavra que estou trazendo nesta noite, ela traz duas conotações. Três, aliás. Primeiro, conotação de fidelidade. Obreiro para com o seu pastor, para com o seu ministério, e para com Deus, assim como Eliseu, ele foi fiel a Elias. Esta é a primeira conotação. A segunda conotação é a conotação do arrebatamento. Na tipologia, mostra que a igreja será arrebatada. E a terceira conotação mostra a conotação de milagres. Porque Xericó, Jordão e Betel foram lugar de milagres. A Bíblia diz, a Bíblia diz, que no Jordão, aonde Elias foi arrebatado, no Jordão, na mão foi curada. Milagres. No Jordão, Jesus foi batizado. E apareceu a poupa de forma cópura. E a voz de Deus bradou no Jordão, no dia que João Batista batizou Jesus, abaraçou-me-cama-naga-sérvia. No Jordão, ali, a Bíblia diz, que o machado que era em Zéu, fez flutuar pelo poder de Deus. No Jordão, a Bíblia diz, que no Jordão, na mão foi curado, Jesus foi batizado, e o Jordão também se abriu no dia de Josué. Então, esta palavra, traz conotação de milagre. E é isto que eu quero pregar para você, e profetizar nesta noite, milagres. Nada será impossível na tua vida para Deus. Receba agora o milagre de Deus. Xanduri Malagasúbia. Receba agora o milagre do Deus vivo. Você crê em milagre? Então, começa a glorificar a Deus e agradecer pelo teu milagre. Xarabandaya. Estou indo para o monte agora. Buscar o milagre de Deus. Porque eu creio no milagre de Deus. Você que está com câncer, receba a cura do câncer. Você que tem parente com câncer, receba essa unção da cura, do milagre. Agora, onde você estiver, vá lá e toque agora na pessoa que está com câncer. E me liga a cura, e ele será curado. Eu profetizo agora o milagre da tua vida, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida financeira. Receba o milagre de Deus. Agora, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, meu querido. Compartilha esse vídeo aí. Alguém vai precisar dele. Também eu quero te pedir, se inscreva aí no meu canal no YouTube. Se inscreva aí no meu canal no YouTube. Me segue aí no TikTok. Amém? Me segue aí no Instagram. Deus te abençoe. Pastor Paulo Moura, Brasília, Distrito Federal. 619-8412-3549. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.